Bom dia pessoal, hoje eu vou fazer um suplá, que é para pôr o prato em cima assim, daí a medida dele é 56 por 39, mas daí aqui dos lados ele vai aumentar um pouquinho porque ele vai ter um babadinho aqui dos dois lados, só aqui, aqui não, eu dobrei ele no meio e marquei o meio dele assim, fiz um risco ali e assim, daí aqui eu risquei para saber quanto que eu ia gastar de faixa, mas não precisa, daí daqui do meio, a gente tem que marcar cinco centímetros, fazer um quadrinho, cinco centímetros aqui e cinco ali, o retalhinho vai dar dez no primeiro, e essa largura do retalho aqui é quatro centímetros, vai ser costurado assim primeiro e depois vai indo ali, é bastante faixinha de quatro centímetros, aí depois que eu vou mostrar o outro, o acabamento ali, então, a primeira a gente costura inteira assim, se não quiser, também não precisa ficar cortando esse fio embaixo, às vezes eu corto quem enrosca na máquina ali, mas se não precisar, não precisa cortar. Esse primeiro aqui eu vou costurar os dois lados, daí os outros não precisa. daí esse aqui, ele sempre vai rodando assim, daí agora o próximo eu ponho aqui, aqui, vai sempre virando assim, daí aqui eu deixei as faixas inteiras, vou cortando na hora daí. isso aqui eu não vou deixar passar do tecido, vou fazer só até, eu vou cortar o rétule, que daí é mais fácil pra ver onde que tá. vou tirar. ó, daí aqui ficou o marquinho. ó, agora o outro vai aqui, ó, do lado. vai sempre virando assim. ó, ó, daí o pouquinho que passou eu deixo pra dentro aqui, ó, tem que sempre olhar pra ficar reto aqui, ó. tem que ficar reto com esse de baixo aqui. aqui dá até pra cortar já. ó, 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 ó. ó, ó. ó, ó. ó, ó, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha, quando todos os lados, os dois lados encostou aqui, daí vai continuar só aqui e aqui, ó. Primeiro a gente faz um lado, acho que vai mais uma ou duas faixas aqui só. Vamos lá. Vou cortar essas partezinhas que sobrou aqui, que às vezes o matelacê, depois de costurado, ele puxa um lado maior um pouco. Ó, agora pra fazer o biquinho que eu vou usar nas pontas aqui, eu peguei um retângulo assim de sete de altura por cinco de largura. Daí só arredondei assim as pontinhas, aqui embaixo eu deixei os cinco centímetros inteiro. Daí fiz o molde pra fazer aqui, ó. Daí com o tecido dobrado a gente risca. Daí costura bem certinho em cima do risco ali. Aqui vamos fazer um processo. Só a parte de baixo que a gente deixa aberta, bem em cima do risco também. Aqui embaixo a gente não costura. E aqui a gente corta, deixa meio centímetro, corta meio arredondadinho. Esse aqui não precisa nem fazer piquezinho, que ele fica bem certinho. Tem que dar retrocesso no começo ali e no final, que daí não descostura quando a gente vira, assim. Fica assim. Ó, já fiz vários aqui. Acho que é sete ou oito que vai cada lado aqui. Eu vou ver daí e falo depois. Bom, agora eu vou costurar ele aqui. Então, que ele vai ficar assim depois que eu ponho o forro e virar, né? Vai ficar tudo assim, ó. Esse lado e aquele. Então, pra... Agora a gente costura ele virado, assim, pra dentro. Daí eu vou deixar um espacinho aqui pra costura quando eu colocar o forro. Que eu não posso deixar sem que daí pega em cima dele quando for colocar o forro, ó. Então, tem que deixar... Acho que um centímetro aqui. Um centímetro e meio, ó. Daí eu vou colocar com os alfinetes aqui pra ficar... Se ficar muito perto daí dá pra arrumar. Não quero deixar muito encostado um no outro, assim. Não quero deixar muito encostado um no outro, assim. Eu acho que eu vou ter até que puxando, deixa eu ver. Eu vou encostar um pouco mais, senão vai, ó, sobrar muito pouco ali. Pronto, irmão. O certo é deixar pra por alfinete depois de colocada. É assim, ó. Daí fica o mesmo tanto pra cada lado. Ó, agora eu vou passar uma costura aqui. É, eu deixei, né, um centímetro e meio todos os lados. Daí aqui também não vou costurar bem na pontinha. É, eu deixei, né, um centímetro. É, eu deixei, né, um centímetro. É, eu deixei, né, um centímetro. Ó, agora eu vou costurar um forro aqui em cima, pra depois a gente virar e ficar o lado certo. Então, agora a gente vai por o direito do tapete e o direito do forro, ó. Esse forro aqui eu cortei maior, assim, uns dois centímetros a mais de cada lado. Que eu só acerto ele depois que estiver pronto aqui a costura. Deixa bem redinho aqui. Daí quando... Vou deixar um espacinho pra virar daí aqui do lado, ó. É melhor deixar aqui, não. Aqui onde tem os acabamentos, ó. Que daí é pior daí pra virar. Pra fechar o buraco. Daí aqui põe os alfinetes pra ele não sair do lugar. E daí a costura a gente tem que ver que tem que pegar dessa parte aqui, onde que não foi costurado esse biquinho, ó. Aqui a gente vê onde começou a costura. A gente começa ali, daí. Pra não costurar em cima desse biquinho. Começar aqui, então. A gente pode deixar até um pouquinho a mais. Aqui, deixa eu ver. É, ó. Costura, o risco... O biquinho tá aqui, ó. Então, aqui tá a costura, né. Vou deixar um pouquinho a mais, assim. Eu vou fazer um pé de máquina, assim, que dá certinho. Aqui onde tem aqueles biquinhos, a gente vai passar a costura bem em cima onde foram costurados os bicos. Na mesma costura. Porque senão quando virar, vai aparecer a costura ali. Então, daí a gente passa bem em cima dessa costura ali, ó. Aqui eu vou deixar a abertura pra virar. Eu vou deixar quatro dedos, assim. Então, aqui eu costurei até aqui. Dei um retrocesso. Agora eu volto aqui. Tirei uma aberturinha muito pequena, mas acho... Ó. Mas eu vou conseguir. Só que aqui, ó. A gente não pode cortar encostado, ó. Aqui tá a abertura. Eu deixo essa parte aqui, pra depois virar pra dentro. Aqui também, ó. Se a gente esquecer, depois é bem além de fazer o acabamento. O certo é começar ali mesmo. Ó. Desses cantinhos aqui, eu vou cortar assim, ó. Pra quando virar, não ficar... Tô amassando. Agora eu vou virar com esse furinho pequeno, então. Vai ser um pouquinho difícil. Eu pego bem o cantinho aqui. Não, não vai ser muito difícil. Tem que ir com calma aqui. E dá pra não rasgar a costura. Olha que bonitinho que ficou. E aqui tem aquela aberturinha. Só que eu acho que a aberturinha ali, eu não vou costurar na máquina. Eu vou fazer na mão, ó. Pra ficar bem perfeito. Deixa eu acertar aqui. Ó, daí aqui a gente dobra aquela pontinha que tinha ficado maior pra dentro. E daí é mais fácil de fazer quando deixa assim, ó. Tem que passar bem no charretinho, daí a gente pega um fio na mão, assim, amarelinho e faz ali uns pontinhos invisíveis, né. Vamos ver se eu faço esses pontinhos invisíveis. Olha como é que ficou bom. Eu fechei na mão aqui porque eu não queria passar uma costura, mas olha os meus pontos invisíveis. Eu não sei fazer ponto invisível. Mas quem sabe vai ficar bonitinho. Usando a mesma cor do fio nem aparece, ó. Porque eu não quero passar a costura aqui por cima, que eu achei mais bonito assim sem a costura. Bem bonito assim. Dá até pra fazer um tapetinho pro banheiro, ó. Que fica bonito isso aqui. Olha que lindo que ficou a toalhinha e eu tomando meu cafezinho já aqui, ó. Um beijo e um abraço pra todos os inscritos. E quem não é inscrito, que se inscreva no canal pra me ajudar. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.